O projeto de liberação apresenta a Rússia Vice-Ministra de Finanças, Sara Lobo Brites. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães, explica que o orçamento não é a pré-eliminar, mas a linha ministerial será o ajustamento. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães, explica que o orçamento geral do Estado do Bahia-Tinan 2021 é a linha ministerial do ajustamento, mas, por enquanto, o governo decidiu que está a avança com o orçamento de 2021, com o montante de 1,6 bilhões. 1,6 bilhões para o EOGE 2021. Governante informa que o Conselho-Ministro aprova a dotação do orçamento temporário para o setembro com o montante de 1 milhão de atos de Sanolores em Ciaresim. Conselho-Ministro decidiu que o orçamento vai redor por setembro. A linha montante de 119,6 bilhões para o pagamento vai emprestar. Entretanto, o orçamento geral do Estado, batida em Rio de Janeiro, Rua Nulo, Resingida, não cobre o programa de prioridade nacional, não define o seu oitavo governo, não haremos o nível de desenvolvimento capital, social, desenvolvimento econômico. Além do orçamento, não temos alinhado, com medida, não integra o plano de recuperação econômica, desenvolvimento de infraestrutura básica, fundamental será desenvolvimento ambiental, desenvolvimento institucional, novo processo de reforma institucional, Nebel Aujela. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN.